E eu vou falar agora sobre o tempo, porque chuvas fortes foram registradas no norte do estado. Previsão de chuva para a região sul já começam a ser feitas essa semana. E além de tudo, baixa umidade relativa do ar. Para falar mais a respeito do assunto, Débora Radar se traz os detalhes do Jornal do Piauí. Boa tarde mais uma vez, Débora. Boa tarde, Joelson. Mais uma vez a você e a todos. Olha, e o Terezinense, né, eu vou começar logo falando assim, o Terezinense acordou hoje com um tempo mais fechado, nublado. Aí a gente fica se perguntando, eita, já chegou o período chuvoso, tomara que chova. É o que a gente diz todo dia, né? Com tanto calor, a gente fala, tomara que chova. E o IMET emitiu, né, essa nota, né, o alerta de chuvas intensas, né, para todo o estado. Assim, quer dizer, são 126 municípios da região centro-norte, região sul, que vai Água Branca, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato, Uruçuí e outras regiões dali. Eu vou conversar agora com a Sônia Feitosa, meteorologista, para falar sobre isso. A partir de agora, chuvas intensas de verdade? A gente pode preparar, tipo, se programar já a partir de hoje? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, esse período agora é com prenúncio da pré-estação. Então, estão começando as chuvas, porém, ainda de forma isolada. Tanto que, a partir de amanhã, até esses três dias, mais ou menos, 25, 26, 27, onde devem acontecer os maiores volumes de chuva e concentrados ainda na região centro-oeste, na região sudoeste, menos ainda no sudeste. Ali, para o semiárido piauiense, deve chover, mas de forma bem isolada. Então, nessa região sul, significa que não vai chover tanto e isso também pode provocar a baixa umidade? O que a gente vê é que hoje a umidade está baixa em todo o estado do Piauí. Agora, claro, no norte do estado está em torno de 30% ou um pouco superior. Na região norte está ainda variando também, no sul do estado está variando de 30 a 20. Mas, ainda assim, quando chegar a noite, na madrugada, nas primeiras horas de amanhã, a umidade relativa do ar vai estar chovendo e, por conseguinte, a umidade, claro, tende a aumentar. Mas, novamente, tão logo, sai ao sol novamente, a umidade relativa do ar cai novamente e, à noite, exatamente por conta desse tempo quente, que está muito quente, na presença de umidade, favorece a condição de chuvas. Mas, durante o dia, como não são aquelas chuvas ainda bem consistentes, bem definidas ainda, durante o dia, a umidade baixa e, à noite, chuva. Porque essa chuva deve se concentrar mais no período da tarde, fim da tarde e à noite. Agora, em se tratando de temperaturas, o que é que a gente vai observar? Não vai, as temperaturas não vão diminuir, vão continuar temperaturas altas, salvo naquele momento da chuva, claro, vai dar uma melhorada. Mas, a gente vai sentir também, a gente vai perceber, a gente já está até percebendo, que ainda está fazendo muito calor e esse calor é mais abafado. É aquele calor que você sente, assim, mais, assim, transpirando muito, exatamente naquele momento que a umidade não está tão baixa. Quando a umidade está tão baixa, está muito baixa, a pessoa transpira logo. Não dá tempo nem transpirar muito, aliás, porque o... Aliás, a umidade relativa do ar faz evaporar aquele calor, o suor que a gente transpira, né? Então, assim, agora a gente está suando bastante. Por que não está ainda secando? Porque a umidade está um pouco menor. A gente olha para cima, a gente vê ainda que está seco, está parcialmente nublado, mas tem um pouco de nuvem diferente de outros dias. Então, qual período vai intensificar as chuvas? Na realidade, nós estamos ainda no início do período chuvoso. Então, novembro é quando vai se confirmar mesmo o período chuvoso no sul do estado. Então, até novembro, até esses três dias devem chover todos os dias, depois dá uma parada novamente e no início de novembro retoma novamente a condição de chuvas, devendo ficar mais intensas mesmo a partir da metade do mês de novembro, que é quando vai se confirmar o período chuvoso no sul do estado do Piauí. Muito obrigada, Sônia Feitosa, trazendo informações, Joel, sobre esse alerta do IMET. 126 municípios do estado para fortes chuvas e 39 municípios com baixa umidade. Volto com você.